A VOLTA DE EU DOIS A VOLTA DE EU DOIS A VOLTA DE EU DOIS A maior guiama da região, Jojo. É... Como vamos atravessar? O guia diz nada. Está passando o carro nos abaixo? Está passando na porta da sua casa o carro nos ambos. Ah, já sei se vou usar a minha fiel frigideira como guarda-chuva. Olha só aqueles pirralhos estão correndo pro Beleleu. Que bom! Tá, tá. De acordo com o guia, está escrito. Apenas Link pode conquistar magia. O... Ué! Parece ser a Mika. Com certeza. Tchau! Easy! Não! I won! Para! Não vou? Você pergunta por que o seu berço nos... AAAAAAAA! AMA BOCA! AAAAAAAA! A Amendment Pikachu é uma chucha xv. Na verdade... Haddad. Infelizmente, foi um rato errado. Após várias tentativas sem sucesso, ele finalmente conseguiu encontrar ao rabo e assim possível a criatura poderosa. É que a criatura só emitia um sós. Bosta! Parou, parou, parou! Eu! Pikachu! Pikachu não tinha mais nada de antes. E teria muitas lâmpadas, conseguisse. É, para um rato era uma gracinha, francojassada. Pikachu teve que esfregar seus pés no chuchu para gerar saiga. Agora era o gá. O mestre faleceu. Ele foi trabalhar num series como vagabundo em uma de suas apresentações grande em NABAAA. E o contratou para um nada. Um raro malanço. De repente caiu um pente de luz. Produtu-l-l-l-l A vida é como porcaria! Eles nasceram neste Sandile. Nós não somos deste lugar... Para a fata-porra-me, meu irmão! Eu sei se... É minha... Pri. É. 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 Você é o famoso cabrecina, por favor entrem. Na empresa de empresa eu só trabalho meio empresa. Na verdade estou aqui observando nazistas e seus oices. Eu não acredito que finalmente conhece a Lara Croft. Que bosta. P.S.I.D. Eu não me lembro desse palhaço. Vamos capturar o Xuxu. Não. Não aposta. Ronaldo. Limão. Com essas correntes pra cima, pra baixo e pro lado não vamos a lugar algum. Olha aí. Quebraram 4ª paredes. P.S.I.D. P.S.I.D. O que estamos procurando? Eu tenho que pegar teu bruto e... Isso foi por acaso? Sim. O que exparound? M from ép Webs. Olha só aquela ilha! ORA! O que me acontecer logo agora que eu Hava Noga Do Três Dois Que bom I'm Lable 0,09 Dá na boca Dá na boca Não 0,09 0,09 0,09 0,09 Olha lá ele Impressionante You what? Chocolates? Ah Eu não tenho verdade simples Que é conhecida por Sonic Acabou Peguei vocês Enganei vocês Vocês pensaram fossem Não Eu tô bravo Eu não acredito que finalmente conheci a meta Eu sou sua fã de carteirinha Aaaaaaaaaaah... TIDAAAU! HA HA HA! Eu queria saber se vocês acham uma bideia boba explorar a possibilidade de idade da gente usasse um meio alternativo de... Pelo menos dessa vez, finalmente capturamos o idiota do Pikachu, com certeza foi um prog... Ih, ele deve ter se soz quando o balão caiu, foi eu. E agora ele tá brabo. Por que ele tá gritando daquele jeito? É mais do me. O balão da equipe Rocket seguiu para lugar nenhum. Então é pra lá que eu vou. Estão vendo aquele som e e snake? Vamos fazer uma canoa com... É, e podemos usar os nossos pokémon pra ajudar. Certo, então vamos começar. Chikorita, maquita, bomba, sal, eu escolho vocês. Snake, are you okay? Snake? Snake! Snake! Do you like waffles? Shall we like cake? Se os humanos não nos deixar cuidar, Chikos... Vamos embora deste lugar. Os 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 embora deste lugar. E... E... O esquadrão de Batman vai salvar a sal Eu com certeza espero que não Por quê? Você quer mesmo que você quer que o chef veja? Você quer mais? Você quer? Silêncio, outro Pikachu quer dizer RECA, RECA, RECA Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar, não Bom AAAAAAAA Olha, é o pediota Miau, você tá trabalhando com Falta um pique em casa Perfeita O que você acha, Jess? Então eu vou lá para o chuchu TRAIDOR Devo deendar? Todas as criaturas deviam trollar Nossa Inacreditável Ai, que engraçada, misericórdia! Toma rara cisma, senhora! Toma porque raro de pokémon. O que é que é que é seu? Vai bater um livro, ou então bater uma zinha, ou então bater um escrito? GaiGaishaa! Sua mãe vai virar uma samurai que você acorda. Você leva uma incrível miniatura á sua mão. Que desgraça! MISERICOSA! Infelizmente vou matar vocês Ué, por que essa loinha doida tá tentando me roubar? Posso avagar um da chispa daqui? Genes Quê? Se o Miau não voltar, o que faremos com o Lel? Mudamos... Ai 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 Toast Ei, Pincho. Toast Todas as torrateiras tostam chots Para! Tô em ligado, eu vou sendo movados Aaaaaaah! Este pequeno Reino é uma graça Olha ele ali! Prazer! Chame daqui, meu! Chame daqui, mano! Chame daqui, Playboy! Estevão! Fulta! Europapara! Ya! 喔... DILS! Merda! As ondas cerebrais dele não se alteram em nada que eu pensei! Não posso destruí-lo pela oposta, eu... Eu não sei se... Domino você extra explosa da equipe loquetinha. Eu não tô nem aí. Eu quero ver o meu rosto nesse chão. Doze segundos depois... Olha o piso com a cara da Domino. Quebrou logo. Quebraram. Quarta parede. Alguns momentos depois... Galera se levantou pra regra caprichou, quer ver? Olha lá. Tô louco, meu! A água foi contaminada. Essa! Nossa, acho que eu quero quebrou Tô louco mas eu quero que tu. Tem um trem. Tô louco, meu. Tô louco mas você já dei. Tô louco mas você que é isso. A CIDADE NO BRASIL